Olá amigos, bem-vindos a mais um Motor Humano. O meu nome é Paulo Siena e hoje vamos falar de treino funcional. Vamos lá ver o que é que é isso e deixar aqui algumas questões, porque é preciso pensar numa atividade que temos chamado de treino funcional, mas tem estado de relações cortadas com a aprendizagem motora. Então o que é que é isto de treino funcional? Rapaz, a gente não sabe muito bem, porque isto acaba por ser um saco de cabo tudo, mas por vezes parece que o treino é dito como funcional. Se tiver uma plataforma instável, se tiver apoio numa das pernas e procurarmos efetuar movimentos em três planos diferentes em simultâneo, às vezes eu penso que será possível em termos de controle motor, mas pronto, é algo que temos usado muito para preparar atletas. Temos de nos lembrar que quando preparamos atletas, isto é um misto também de arte, de técnica e esforço, e nós procuramos dar força, velocidade, resistência e toda uma série de competências técnicas e táticas para que o desempenho seja melhor. E uma das formas que usamos é o chamado treino funcional. Para os fisioterapeutas, o treino, o exercício funcional é um exercício efetuado em múltiplos planos de movimento, utilizando múltiplas articulações, ou seja, infelizmente nos dias que correm parece que o peso morto e o agachamento já não são funcionais, ou seja, tudo para ser funcional tem que ter um elástico, uma bolinha, tem que ter algum material. Já pensámos nisso? Isto é um bocado estranho, ou seja, nós nos anos 80 também fazíamos essas coisas de treino funcional, usávamos pliometria, usávamos bolas medicinais, usávamos elásticos, depois deixámos de usar, agora voltámos a usar porque alguém nos quer vender alguns equipamentos, só porque os elásticos agora têm cores diferentes e intensidades diferentes, é isso? Porque temos umas bolas mais bonitas, será isso? Nós temos que começar a refletir sobre estas questões. Então vamos também a umas notas que eu aqui tomei. Boyle, eu sou muito citado em relação ao treino funcional, disse que pode ser descrito como um treino com propósito, tendo em conta que a sua função é, essencialmente, realizar movimentos com propósito. Este tipo de treino tem vindo a ser erradamente caracterizado como específico por muitos atletas e treinadores. E de facto nós vemos muita atividade rotulada como treino funcional, como uma tentativa de imitar as técnicas que ocorrem no desporto, mas fazendo isso contra resistências adicionais que facilitem que o movimento seja parecido. Ou seja, em vez de eu rematar com uma bola de antebol com o peso oficial, eu remato com uma mais pesada. Em vez de rematar com a bola de antebol, eu recuo atrás, então vou fazer com um elástico, simular o movimento. Em vez de eu nadar, eu vou nadar fazendo o gesto da natação em cima de um banco com cabos ou com elásticos. E eu devo dizer que, para além destas ferramentas, como eu falo muitas vezes, os elásticos, por exemplo, só nos colocam carga quando estão totalmente alongados. Ou seja, a dinâmica de carga não é das melhores. Segundo, o padrão de movimento é diferente. Ou seja, eu quando vou contrair os meus músculos com determinada tensão, determinada intensidade, contra uma bola, que pesa o dobro da bola que eu uso no jogo de antebol, futebol ou de basquetebol, eu estou a criar aí, em termos de sistema nervoso, comandos bem diferentes. O que é que vai acontecer? Depois o transfer, muitas vezes, vai ser negativo. Sobretudo em termos de precisão. Isso é fácil de verificar. Basta, por exemplo, pegarem numa bola de voleibol, automatizarem o movimento de lançamento ao cesto, de basquetebol, e depois pegarem numa bola de basquetebol e tentarem fazer o mesmo. Há uma sensação de leveza. Ai, parece mais leve a bola do que aquilo que era. Mas a precisão mudou. Mudou porque eu vou ter que criar uma tensão totalmente diferente quando a bola é mais leve ou quando a bola é mais pesada. E isso vai criar aqui uma série de confusões motoras, ok? Mas vamos a mais umas ideias. O criador do CrossFit, o Sr. Glassman, quando aborda a funcionalidade, aborda-se sobretudo em termos de destes três grandes vias metabólicas, ATP, fosfocreatina, uma via aeróbia e aeróbia. E para além dele criar os treinos, indo buscar movimentos gímenicos, movimentos com peso e movimentos que permitem muitas repetições ou de endurance, como remar, correr, nadar, etc. E combinados em alta intensidade e de forma variada, para procurar estimular diferentes vias metabólicas. É engraçado que não ousa muito daquilo que hoje é reconhecido como treino funcional. Ou seja, as questões de trabalho com com ferramentas diferentes, criadas para o efeito, criadas de propósito para um novo treino funcional. O que, de facto, também é estranho, não é? Sendo uma das atividades que nos últimos tempos mudou a condição física geral de muita gente e preparou muita gente para atividades esportivas, não usar esse tipo de ferramentas e tendo ido buscar, precisamente, ferramentas que estão no mercado pelo menos há mais de 100 anos. Rear, remar, nadar, levantar pesos, o trabalho gímenico é curioso. E isto é para pensar. A minha ideia em relação a este episódio é essencialmente refletir um bocadinho sobre estas questões. para depois... Eu acho muito importante quando nos dão uma nova ferramenta, dizem assim, olha, toma lá o treino funcional. O treino funcional é a solução para tudo o que tu andas a precisar. Queres aumentar a massa muscular, queres melhorar a tua força, queres preparar-te para ser o melhor atleta, então pega no treino funcional. E aquilo que eu quero com isto é mostrar o seguinte, nós não somos burros, desculpem lá a expressão, nós não somos burros, andamos aqui há 30 e muitos anos e já fomos enganados muitas vezes. E já muitas vezes nos tentaram vender determinado tipo de suplementos, determinado tipo de metodologias, determinado tipo de equipamentos. Por isso, pensamos sempre assim, primeiro, aquilo que nos estão a tentar passar vai-nos tirar dinheiro do bolso? Então, há que pensar um bocadinho. Aquilo que nos estão a tentar dar já foi dado há duas, três décadas atrás, num formato ligeiramente diferente e agora está a ser revitalizado para nos darem isso outra vez. Aquilo que nos estão aqui a dar em termos metodológicos implica eu adquirir equipamentos que não são aqueles que estão no mercado há mais tempo. Coisas muito diferentes ou é uma reformulação daquilo que já existia? Às vezes parece que fomos buscar grande parte dos equipamentos que são usados no dito treino funcional moderno a uma clínica de fisioterapia. Lhe demos uma cor, uma roupagem, digamos, diferentes e pronto. Começámos a trabalhar com isso. Mas vamos ver ainda mais mais umas umas ideias. Outra ideia de Boyle. O treino funcional é uma forma simples de treinar ensinando os atletas a lidarem com o seu próprio peso corporal. Mas flexões de braços e agachamentos não. Não é treino funcional. Será? Será que é assim? Mas é aquilo que nós vemos então queremos preparar atletas e para além de confundir os padrões motores que querem ver outro exemplo eu se estiver a fazer passo frente a frente dois a dois e depois quiser fazer isso em progressão há ali uma grande dificuldade no transfer. É um desafio completamente diferente. Portanto eu posso automatizar o frente a frente dois a dois e depois tenho grande dificuldade em fazer o transfer para o resto. O que é que isso significa? eu estar a imitar movimentos esportivos quer com outro tipo de cargas com outro tipo de resistências e depois procurar passar para o jogo eu vou encontrar aqui muitos muitos desafios que se calhar poderiam ser vencidos de outra forma. Exemplo se eu estou aqui a criar um exercício que é saltar de cabeça alguém meter uma bola de futebol para a cabeça para eu rematar de cabeça e tenho um elástico à volta do meu corpo que me está a puxar para trás para eu exercer força contra esse elástico e rematar de cabeça num jogo isso não ocorre. E se calhar essa é uma das razões pelas quais há tanta dificuldade em fazer o ombro a ombro em saltar de cabeça com outro adversário e em vez de usar os cotos porque não uma questão de desequilibrar o adversário de certa forma no centro de gravidade ou seja na zona da anca na zona na zona lombar uma grande dificuldade em no poder de choque uma grande dificuldade em ganhar o espaço ao adversário e suportar a carga do mesmo porque vamos ver uma coisa são resistências diferentes e são técnicas diferentes daí que a ideia ser nós temos de trabalhar em ginásio para melhorar força em grandes amplitudes para prevenir lesão e aumentar o potencial do indivíduo para saltar precisamente para suportar choque porque as cargas são muito elevadas em desportos com tacto tipo handball futebol basquetebol rugby as cargas são muito elevadas portanto estar a trabalhar exclusivamente com o dito treino funcional para preparar um indivíduo para esses choques é um bocado arriscado então se calhar este tipo de trabalho pode ser um auxiliar mas nunca à base para fortalecer alguém para suportar cargas de 200 quilos de 300 quilos e sobretudo procurar andar aqui no meio ou seja eu não quero usar grandes cargas porque tenho medo que eles não aprendam a fazer estes exercícios corretamente ou porque tenho medo que eles percam flexibilidade e percam velocidade e então vou ficar aqui no meio também não vou fazer a técnica exatamente como ela deve ser executada em jogo então vou fazer aqui algo intermédio e isso só dá confusão nem é carne nem é peixe andamos nos híbridos mas andar nos híbridos por necessidade é uma coisa andar nos híbridos porque não queremos fazer as coisas que devem ser feitas queremos fugir daqui ou da colar não parece ser a ideia mais correta mas isto são as questões que eu quero deixar aqui para as pessoas pensarem refletirem ao utilizar algumas ferramentas e algumas metodologias outra ideia um senhor chamado Gambetta o cérebro não reconhece músculos individualmente mas sim padrões de movimento que consistem nos músculos a trabalhar em harmonia para produzir movimento ou seja eu vejo muitas das vezes indivíduos em cima daquelas ditas escadas de coordenação a fazer autênticas danças em cima daquilo e depois pensar que aquilo me vai dar mais agilidade e mais poder capacidade de passar da perna direita para a perna esquerda rapidamente de uma forma com suplexe com soltura e depois se me derem uma bola dando bola eu fazer aquilo com muito mais rapidez ao lermos este este tipo de mensagem temos de pensar um bocadinho espera aí eu vou-me tornar especialista a fazer aquele tipo de gesto em cima da escada de coordenação ou seja eu posso ser especialista a tocar a bateria em que uso pés e mãos e além movimentos incríveis mas depois vou para uma aula de step e sou um zero a fazer aquilo e é muito comum isso eu sou muito bom a dançar mas depois quando eu vou jogar futebol e quem é professora de educação física como eu vê claramente isso nós temos alunos e sobretudo alunas muito coordenadas entre aspas na dança movimentos que elas estão habituadas e têm automatizados esses movimentos na dança e depois quando pegam numa bola de futebol é extremamente difícil não há ali transfer absolutamente algum são movimentos diferentes têm ali oposição têm deslocamentos completamente diferentes então este pressuposto de que eu ao dar ao colocar o indivíduo a fazer agachamento e ao mesmo tempo ele faz um curl com barra se conseguir mas já vimos tudo e ainda pode rodar a cabeça para a esquerda e para a direita assim usa e um ombro lateralmente que é para usar os três planos de movimento e pensar que isto lhe vai dar uma melhor coordenação quando ele for jogar basquetebol por exemplo e que lhe dá uma maior proteção de lesão e uma maior capacidade para para ele executar os gestos técnicos isto dá que pensar um bocadinho ou deve dar que pensar ok mais algumas ideias para refletir a função motora em termos gerais pode pode incluir andar correr empurrar puxar agachar saltar lançar curiosamente tudo gestos que que são fazem parte de nós ou seja não sei se já repararam que nós nascemos a saber agachar quem tem filhos é mais fácil observar isto mas quem não tem observe os jovens as crianças de dois anitos que brincam na posição de agachamento que usam diversos movimentos de agachamento todos os dias a toda a hora e que os fazem com amplitude e que os fazem com os joelhos alinhados pela ponta dos pés que os fazem corretamente nasceu connosco e o que eu acho curioso é que no no dito treino funcional moderno parece que abandonamos esse esse tipo de ato claro porque se eu procurar andar correr fazer algum tipo de gesto de puxar ou de empurrar apenas usando o peso do corpo eu não estou a vender nenhum tipo de equipamento o que eu acho estranho é que eu lanço este desafio procurem um dia se quiserem provocar um bocadinho e aborrecer um pouco também os atletas cheguem a um campo de futebol peguem-lhe alguns jovens futbolistas e peçam-lhes para fazer um campo inteiro de afundos de pernas de lunges a tocar com o joelho de trás levemente no solo e vejam a falta de mobilidade a falta de força e a falta de alguma resistência muscular que eles têm mesmo fazendo o dito treino funcional andando a brincar com elásticos por exemplo a falta de capacidade que eles têm para aguentar isso e a seguir fazerem um treino eu posso-vos dizer que a generalidade dos atletas dos anos 80 jovens e séniors tinham essa competência podiam fazer com aquecimento meio campo de afundos de pernas mais uma série de exercícios e não terem logo ali caimbras como eu vejo na atualidade os atletas terem ou seja nós temos primeiro de pensar num trabalho de base isto é a mesma ideia que temos de ter em sala musculação se eu não consigo fazer agachamento com o peso corporal vou-me preocupar com detalhes na extensora e flexora do joelho não eu primeiro tenho que ter uma base e há movimentos são a base de tudo como o agachamento primeiro com o peso do corpo depois com uma carga adicional agora se eu nem consigo agachar 50 vezes com o meu próprio peso corporal em amplitude total e estou a colocar um elástico à volta do pescoço como eu vi na semana passada num parque e fazer meio agachamento e achar que aquilo me vai dar melhor condição em termos articulares e musculares e seja isto com o objetivo desportivo ou com o objetivo de melhorar o meu dia-a-dia eu tenho que refletir um bocado sobre isto não é? porque no fundo aquilo que eu quero por exemplo ao utilizar o agachamento com muitas pessoas é recuperar uma função motora que eu tive e deixei de ter por deixar de usar ok vamos agora só passar mais uma ideia Garganta e Santos 2015 tem este esta afirmação eles sugerem que as capacidades condicionais e coordenativas não podem ser separadas uma vez que a força é imprescindível para haver movimento tem de haver uma contração muscular e para haver contração muscular é necessário força por isso é que nós dizemos frequentemente que a força é a capacidade motora base de todas as outras e nós trabalhamos força contra resistências relativamente pesadas que não permitem fazer muitas repetições em grande amplitude e mobilizando grandes massas musculares por isso movimentos da ginástica e os agachamentos das flexões de braços das elevações e progressões desses movimentos e reparem que não precisamos aqui de grandes equipamentos para fazer isso ou aquela barra e discos que estão no mercado há cem anos a produzir resultados com pessoas diferentes com genéticas diferentes e estilos de vida diferentes são muito úteis para dar essa base para depois podermos usar a técnica ou seja nós trabalhamos a força de forma mais eficaz possível mais eficiente possível usando quer as ferramentas quer as metodologias que provaram ser eficazes e por isso é que nós chamamos a atenção para este facto isto não quer dizer que o treino funcional que se faz agora não seja útil sim tem uma utilidade mas não aquilo que se está a tentar fazer com esse treino funcional como se fosse a grande solução para tudo e como se superasse o trabalho gímico o trabalho com pesos a própria yoga pilates atividades tão fortes que estão no mercado há tanto tempo que superassem o treino técnico específico ou seja uma coisa é fazer trabalho por exemplo em termos de futebol com a equipa outra coisa é eu individualmente procurar bater livros bater cantos fazer lançamentos de linha lateral um trabalho técnico individual que eu posso fazer sozinho ou que posso fazer em pequenos grupos e substituir isso por um treino funcional claro para o atleta é mais fácil por isso é mais fácil eu fazer o treino funcional do que fazer outro tipo de treino funcional mais exigente mais intenso seja levantar peso seja fazer elevações flexões de braços e agachamentos com uma perna afundos no campo coisas muito simples quando bem feitas e com a intensidade adequada produzem resultados muito interessantes então isto é tudo para refletir para nós nos questionarmos e eu também acho vou deixar outra outra reflexão é impressionante aproveitando a situação mais do futebol que é mais visível em termos públicos é impressionante que nós vejamos campos de futebol cheios de cones e dispositivos coloridos que são úteis para limitar espaços para fazer um determinado tipo de exercícios mas o que eu acho estranho é depender excessivamente disso ou seja começo a ver muitos treinadores que se não tiverem esse tipo de material não conseguem dar um treino se não tiverem esse tipo de material não conseguem preparar em termos de força em termos de resistência os atletas se não tiverem esse tipo de material parece que não conseguem condicionar se tiverem uma bola e tiverem 22 jogadores e duas balizas às vezes parece que não conseguem condicionar os exercícios a um toque a dois toques a não passar para a frente a não passar para o lado a encurtar o campo a alargar o campo há tantas formas de condicionar muito eficazes e muito mais próximas do jogo real do que muitas vezes estas situações específicas que nós achamos que são mais vanguardistas e aquilo que eu chamo a atenção é o seguinte amigos por favor vão atrás estudem falem com outras pessoas que estão há mais tempo e perguntei olha o que é que achas disto e se calhar vão ter uma resposta vão ter assim pá isto já existiu e nós experimentámos assim 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 e os resultados foram duvidosos se calhar é melhor fazer isso porque depois também vão ficar mal porque pensar que estão a fazer algo muito moderno e os atletas até podem gostar porque aquilo é mais fácil fazer e não os tira tanto da zona de conforto mas perante outro tipo de profissionais passam vergonhas entre aspas portanto e eu também as passei eu também fiz muitas asneiras e por isso é que estou aqui a chamar a atenção para que as pessoas reflitam um bocado sobre isto por isso no treino funcional vejo muitos movimentos de rotação e há que ter algum cuidado a coluna não tem muitos graus de liberdade em termos de rotação tem bastante na zona cervical tem alguma na zona dorsal na lombar não tem e muitas vezes essas limitações depois vão obrigar articulações de estabilidade como é o caso também do joelho a exagerarem movimentos de rotação e quando não estamos preparados para isso e o joelho não está preparado para rotações só está preparado para flexão extensão surgem as lesões e eu chamo a atenção para este facto eu sei que cada vez começa a competir mais cedo mas o número de lesões e sobretudo lesões musculares tem aumentado imenso e apareceram novamente as pulvalgias e há muitas cirurgias e ligamentos cruzados e nós temos que refletir muito sobre isto em termos de preparação física e nós vemos aí bastantes atletas que usam ginásio por exemplo recentemente vimos notícias do Sporting o Jokeres parece que faz 220 quilos de peso morto que é impressionante ou seja faz mais de duas vezes o seu peso corporal e demonstra uma preparação excelente em campo e um baixo número de lesões um grande poder de choque é difícil de parar nós vemos o Cristiano Ronaldo com uma longevidade tremenda e outros atletas com grande longevidade e sabemos que eles usam o ginásio e usam pesos e de facto parece que queremos negar esse tipo de situações e não queremos experimentar isso eu sei que os jogadores têm uma aversão ao ginásio eu sei que os treinadores têm uma aversão ao ginásio mas comecemos por movimentos gímenicos e depois vamos adicionando carga carga que as ferramentas mais simples podia ser um tronco ou uma pedra mas as ferramentas mais simples são aquelas que nós vimos usando ao longo de dezenas e dezenas de anos outra questão que se coloca neste tipo de treino funcional de elásticos bolinhas e afins sem praticamente movimentos gímenicos é questão de intensidade sobrecarga efetiva da possibilidade de eu ajustar as intensidades de uma forma mais progressiva e criar uma sobrecarga efetiva que nos proteja de lesão e aumento do potencial porque os choques vão ser muito mais fortes do que a resistência que aquele elástico nos coloca ok então temos de analisar também isso negar que o peso morto levantar peso de chão é algo funcional ou colocar peso acima da cabela sem pressa é algo funcional ou que um agachamento é algo funcional de facto não sei não sei o que é que estamos a pretender aqui se é vender algum tipo de equipamentos e é uma das das questões que eu deixo aqui será que querem vender equipamentos ok será que são úteis agora se eu não usar equipamentos eu sou mau profissional se eu não usar esses equipamentos não estou a fazer treino funcional pensem bem se eu não usar esses equipamentos não estou a fazer treino funcional mas porquê o que é afinal treino funcional qual é o objetivo ok por isso não 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 façam das pessoas burras às vezes parece que o treino funcional um conjunto de indivíduos foram uma antiga clínica de fisioterapia pintaram as ferramentas baralharam tudo e aplicaram aos atletas e pessoas saudáveis reabilitação é reabilitação a preparação para a vida e a preparação para o desporto é uma coisa um bocadinho diferente por isso é que eu digo o treino funcional e a aprendizagem motora parece que estão de lações cortadas feito por hoje espero que tenham gostado destas reflexões e que vos ajude a criarem treinos mais úteis e a obter melhores melhores resultados bons treinos tchau tchau tchau